Entra safra, sai safra e os produtores continuam buscando as melhores estratégias para que tudo saia como planejado e para que a alta produtividade seja alcançada. É preciso ficar atento aos fatores que podem frustrar essas expectativas e fazer o rendimento da lavoura cair. A presença dos nematóides é uma dessas ameaças. Estes patógenos presentes no solo causam doenças principalmente nas raízes das plantas, comprometem o desenvolvimento das culturas e causam muita preocupação para os agricultores. Nematóides causam diversos danos à cultura da soja, mas o dano principal é a perda de produtividade causada por uma série de sintomas que ele causa na planta, gerando essa perda de produtividade. Por exemplo, nematóides restringem o crescimento radicular das plantas e o crescimento das plantas, propriamente dito. Também a redução no número de vagens ou abortamento de vagens, absorção de nutrientes. Isso tudo culmina na redução de produtividade causada pelo nematóide. Problemas que o Rafael conhece bem. O gerente da fazenda Santa Carmen, localizada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, conta que já perdeu muito em produtividade com as infestações dos nematóides nas plantações de soja. Nessa safra, pelo menos, já chegou a dar dano de 15% a 20% em três talhões, que eu tentei reverter, dando um pouco mais de comida para a planta, mas infelizmente não teve. A seca acabou judiando e o patógeno acabou dominando a planta. Então foi bem complicado esse ano. No Brasil existem pelo menos três tipos de nematóides e em algumas áreas do Mato Grosso é possível ter a incidência de todos. Eles são insistentes e resistem bem a temperaturas maiores que 28 graus. O tipo de solo preferido deles são os arenosos, condições predominantes nesta região. Por isso, identificar a presença destes agentes e o tipo de cada um é a primeira tarefa para o agricultor. E olha que, com tantos sinais visíveis, não é difícil percebê-los. O nematóide das galhas, o nematóide de cisto e nematóide das lesões. Então, heterodera, melodógeni e protilencos. Quando a gente fala em Mato Grosso, principalmente, aí vira um pouquinho de cada um dependendo da região. Não é difícil perceber os danos causados por eles pelos sintomas, que são principalmente manchas em reboleira nos talhões das áreas. E por que em reboleira? Porque os nematóides normalmente têm mobilidade baixa. Então, eles não conseguem percorrer uma grande distância nos solos. Então, a doença causada pelo nematóide, o sintoma dá em uma região muito restrita do campo, que a gente chama de reboleira. Visto isso, o crescimento diminuto das plantas, talvez um internóide um pouco mais curto do que costuma ser, daquela cultivar. Abortamento de vagens, com certeza. Alguma necrose nas folhas. E o sintoma típico de alguns nematóides é a folha carijó, que é a necrose da folha entre as nervuras. Este ano, aqui na região de Lucas, do Rio Verde, os produtores notaram as manchas com mais facilidade, devido ao índice foliar das plantas de soja. E isso também tem relação com o clima. Conforme o decorrer do clima na safra, às vezes fica mais implícito ou menos implícito a presença do nematóide, as manchas de nematóide dentro do seu talhão. Acabar com os nematóides ainda não é possível. Eles podem permanecer no solo por até oito anos. O jeito é caprichar nas práticas de controle desses patógenos. A mais comum e eficiente delas é a utilização de cultivares resistentes. O especialista explica o porquê. As cultivares resistentes reduzem a taxa populacional ao longo dos anos presente naquela área. Então, normalmente, o nematóide pode ter de três a seis ciclos de vida em uma única cultura de soja. E as cultivares resistentes reduzem isso aí a taxas mínimas, reduzindo então o dano causado por esse nematóide. O manejo e a análise do solo também são ferramentas importantes no controle dos nematóides e na redução das áreas infestadas. A análise dos solos é fundamental quando a gente percebe que existem sintomas relacionados a algum tipo de nematóide. Isso principalmente porque o principal método de controle de nematóides é o uso de cultivares resistentes. E nós só podemos saber qual cultivares empregar para aquela área infestada com nematóide se nós soubermos qual o tipo de nematóide que de fato está ali. Então, vamos dar um exemplo. Se aquela área está com bastante infestação de nematóide, de cisto, por exemplo, uma raça 3, o produtor tem opções no mercado diversas de procurar e plantar cultivares que são resistentes àquela raça 3 de nematóide, reduzindo assim a população de nematóides naquela área e favorecendo em muita sua produtividade o manejo da sua lavoura. Existem vários tipos de nematóides ou fitonematóides que atacam as raízes das plantas. Dessa forma, a absorção de água e nutrientes do solo fica prejudicada, impactando diretamente no desenvolvimento das plantas de uma lavoura e, por consequência, no seu potencial produtivo. Por isso, o auxílio tecnológico e profissional é importantíssimo para ajudar o agricultor tanto no diagnóstico quanto nas tomadas de decisões assertivas para solucionar o problema. Grânula Insights, solução digital desenvolvida pela Grânula, tem ajudado o produtor rural a tomar decisões importantes e a tempo de evitar os prejuízos causados pelos nematóides. A ferramenta de software, disponibilizada para Android, iOS e computadores, permite uma visão detalhada das áreas da lavoura e dos pontos onde os patógenos estão concentrados. Através das imagens de alta resolução e do histórico dessas imagens, hoje o produtor pode ir a campo com a ferramenta de GPS e mesmo sem a internet, vai a campo com essa geolocalização, ele vai direto nas manchas de nematóide que apresentam dentro do aplicativo e vai lá e ele pode fazer uma análise de solo georreferenciada, coletando ali direto onde está a maior população de nematóides para fazer a quantificação depois e também, junto com essas imagens, ir num outro campo, no mesmo talhão, coletar em outras regiões que mostram mais ou menos WDRI dentro da imagem do Grânula e ter um mapa de nematóides mais eficaz e com maior acuracidade que se ele fosse tentar fazer com outras ferramentas ou outras empresas. O Rafael está cada vez mais atento e com o uso da ferramenta já está fazendo o manejo do solo para garantir bons resultados na colheita e afastar esses inimigos da produtividade. Com o Grânula a gente consegue observar, em relação ao patógeno, você consegue trocar o material, automaticamente você consegue ter maior produtividade. Claro, patógeno você não consegue ter aquelas produtividades altas, mas o que você consegue mudar, meio saco, um saco a mais, você consegue já produzir e com isso você tem mais ganho na lavoura. Legenda Adriana Zanotto